Fala rapaziada, tudo certo com vocês, seguindo fazendo esse pré-jogo de Atlético e Maringá, né? E cara, eu vou confessar de verdade, assim, o Campeonato Paranaense é um campeonato que eu espero pra ver. Óbvio que não é pela competição. Campos ruins, arbitragem ruim, adversários ruins, contexto muito ruim, que é a soma disso tudo, né? Mas no final das contas, cara, é o campeonato onde a gente pode observar os jovens, ver esses caras mostrando tudo o que eles podem. E eu confesso que tá sendo um pouco frustrante esse Campeonato Paranaense, porque a gente não tá conseguindo ver esses caras desempenharem o futebol que a gente esperava, então eu acho que em algum ponto tem uma questão de expectativa versus realidade, porque em relação a nossa expectativa, a gente tem que lidar. Tem todo o fator de temporada, que não teve pré-temporada, questão de Covid, que tá complicado jogar. Tem o fator Lazzarone, tem o fator Lazzarone, que é um fator pra gente levar em consideração, um técnico que ainda não conseguiu o respaldo do elenco, um técnico com poucas ideias autorais, um técnico que se esperava bem mais do Lazzarone, mesmo com as boas referências que ele chegou do Paulo Autuori, mesmo com as boas referências que ele chegou do Botafogo. não foi um cara que ainda conseguiu trazer sua cara pro time, na real a gente nem sabe qual é a cara do Lazzarone, mas eu acho que esses caras que estão jogando, a gente precisa ter muita paciência com isso. A gente precisa apostar uma, duas, três, quatro, cinco vezes. E apostar não é botar eles em campo em qualquer situação, por exemplo, como tá sendo com o Reinaldo. O Reinaldo tá recebendo chances em sequência. Apostar, às vezes, é saber a hora de preservar o jogador. Apostar, às vezes, é saber a hora que não vai ser bom ele entrar em campo, porque ele pode estar mais queimado ainda pra torcida, tirar ele dois, três joguinhos. Por exemplo, como aparentemente está sendo feito com o Edu. Edu é um jogador que, cara, vamos manter a calma, vamos manter a paciência. É um jogador que tem suas boas ferramentas, precisou sair um pouquinho do holofote. Mas eu acho que, no final das contas, são jovens, a gente tem que ter paciência. Eu vou ter um apoio irrestrito aqui no Atlético com esses garotos, porque eu acredito que são os jovens que vão manter o Atlético como um grande clube do futebol brasileiro, um clube competitivo financeiramente. Porque a galera fala que o Atlético não é um time que investe, lá, 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 lá. Mas era muito pior. O que fez o Atlético ter esse poder de investimento hoje foram os jovens jogadores. Jovens jogadores fora de sério. Não é todo dia que a gente descobre um Bruno, não é todo dia que a gente descobre um Renan. Eu estou 100% com vocês. Ninguém está comparando essa geração sub-20, esses jogadores que estão voltando de empréstimo, com esses jogadores. Mas a gente tem que ver um mínimo de competitividade. Em alguns momentos, a competitividade está surgindo muito pelo sistema defensivo, que uma organização garante um sistema defensivo já válido. A gente sempre falou aqui no canal, que é muito mais fácil destruir do que construir. Pensa num prédio. Num prédio. Você quer destruir esse prédio. Você acha que vai ser mais fácil você destruir, só dar uma esporrada na estrutura dele que ele desmonta, ou construir que você vai ter que ir de tijolinho em tijolinho. Pois é. Então, no futebol não é diferente. É natural que você tenha mais destaques no seu setor defensivo. Cauã, Luan Patrick, o próprio Vinícius Cauê, Kelvin já foi esse destaque, o Anderson. Sabe? Então, é natural que a gente tenha mais destaques no time de aspirantes no setor defensivo. Mas, chegou o momento da gente ver mais do setor ofensivo. E eu acho que a gente precisa não cobrar, mas instigar. Que isso significa o mesmo que cobrar. Então, acho que chegou a hora de cobrar mais um pouquinho do setor ofensivo e de jogadores que a gente sabe que tem muito talento. Já já, Reinaldo, Mingote, principalmente. Pode botar o Denner nessa lista. Porque, beleza. Eu já falei aqui mil fatores pra gente, de certa maneira, passar a mão na cabeça desses jogadores mesmo. E dar paciência, respaldo, tranquilidade pra esses caras trabalharem. Mas, no final das contas, no final das contas, eu acho que esses jogadores que chegaram com muito hype, eles precisam ser um pouquinho mais Jaderson. E o que significa ser um pouquinho mais Jaderson? Cara, o Jaderson é um jogador que foi escalado duas temporadas seguidas como lateral esquerdo, e não foi bem de lateral esquerdo. Pra mim, era um jogador quase descartável. Assim, era um jogador assim, que a gente vinha ele recebendo sequência e essa sequência não era revertida em boas atuações. Mas, a partir do momento que ele foi pro ataque, são poucos jogos pra gente tirar uma conclusão muito elaborada. Mas, não que a gente veja algo demais. Acabou marcando um gol, mas o gol é o de menos. Mas, o que eu vejo e o que eu admiro no Jaderson é postura. Uma postura excelente que eu gostaria de ver todos os jogadores do Atlético dando essa postura. É uma postura um pouco parecida, por exemplo, com o Carlos Eduardo e o Canezinho na equipe principal. Que é ser proativo. É que é ter disposição pra tentar e não se acomodar com o erro. Erra uma vez, erra duas vezes, erra três vezes. Tenta quatro, cinco, seis. É assim que a gente vai conseguir chegar ao gol adversário. Não precisa se acanhar. Todo mundo sabe que você é jovem. Todo mundo sabe que você tá começando no futebol. Ninguém tá esperando que você acerte 15 lances seguidos numa partida. Porque todo mundo entende que vai ser muito complicado. Mas a gente busca, primeiro, coerência nos seus jogados. O Reinaldo, cara, eu já até conversei com o Reinaldo algumas vezes. A gente já trocou mensagem. É um jogador que eu adorava por ser um jogador associativo. Jogar pro coletivo, jogar pro outro, potencializar o outro. E ele foi assim na equipe principal também. Mas eu não sei o que aconteceu, cara. O jogo dele virou um jogo individualista. Virou um jogo chato. Virou um jogo, assim, comum. Porque o que diferenciava o Reinaldo era isso. Era ele não olhar pro próprio nariz. Era ele ter a capacidade de olhar em volta. Isso me encantou no futebol do Reinaldo. Ao ponto eu apostar a temporada passada toda nele. Mesma coisa o Jajá. O Jajá tem uma qualidade única. Consegue trabalhar em pequenos espaços. Consegue, num drible, decidir uma jogada. Numa finalização. Bota o lateral pra jogar. Bota o centroavante pra jogar. Então, quem joga perto do Jajá. Sempre vai estar em movimentação. Porque é um cara que consegue contagiar quem tá em volta dele. Consegue trazer pro jogo quem tá em volta dele. Mas a bola não tá chegando nem nesses caras, velho. Sabe? Então, é um problema que eu gostaria que eles tivessem mais iniciativa. Mais proatividade de voltar a buscar o jogo. Porque se eu for esperar, num esquema que não vai dando certo, até agora não é esperante. Num trabalho fraco de um treinador. Talvez a bola realmente não chegue. Aí você tem uma oportunidade. Ou você se acomoda com esse discurso que a bola não chega. E você pode se basear nele. Você não tá extremamente errado. Muito pelo contrário. Você tá certo. Mas você pode ser um pouquinho de Jader. Vem buscar jogo. Finaliza. Como eu falei. Tenta uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Tentar não é errado. Longe disso. Tentar é muito válido no futebol. Um cara que é super mal visto aqui é o Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz realmente não fez um bom trabalho no Atlético. Ninguém tá querendo dizer o contrário. Mas ele fez um trabalho muito bom no São Paulo com os jovens jogadores. Ele conseguiu botar o Gabriel Sara numa posição de destaque. Ele conseguiu botar o Igor Gomes numa posição de destaque. Ele conseguiu botar o Brenner numa posição de destaque. E vendo os bastidores do São Paulo, a gente via o Diniz sempre o xigando. Cara, errou, tenta. Foda-se a rede social. Essa frase é maravilhosa. Foda-se a rede social, cara. Porque se dependesse de rede social, o Jajá não jogava. O Reinaldo não jogava. Mingote não jogava. Tem que apagar. Obviamente não é pra eles ignorarem a opinião da torcida. Mas é pra eles focarem no jogo deles. Terem mais proatividade. Porque talento e boas qualidades, boas características, a gente sabe que eles têm. Então falta um pouquinho de mudança de postura. Ser mais agressivo. Vem buscar jogo. Ah, você é o entrelinha. Mas se você não voltar pra buscar jogo, talvez essa bola não chegue nem na entrelinha. Sabe? Então mais movimentação. Pra furar uma defesa. Ah, tá fechado? Se movimenta. Busca. Se move. Porque no final das contas eu tô entrando num processo argumentativo que eu nem gosto, cara. Que é o processo argumentativo da vontade. Mas é... É saber aproveitar as oportunidades que o futebol dá. Tem muita gente buscando oportunidade. O Thiago Moraes, que chegou agora, é um cara que vai receber uma oportunidade do caralho. Foi um cara que já roeu o osso. E tem muita gente roendo o osso. Então, por respeito ao jogo, por respeito aos profissionais que estão na luta aí, seria incoerente da minha parte achar que os jogadores que estão recebendo essa oportunidade não deveriam dar o seu máximo. Eles deveriam dar o seu máximo. Se eles estão dando, beleza. Aí a gente tem que entrar em outros quesitos. Mas eu acho que eles podem entregar bem mais. Eu tenho certeza que parte da torcida acredita que o Atlético pode entregar bem mais. Beleza, rapaziada? Seguinte, dois jogos na arena. Eu acho que a gente vai mudar um pouquinho o nosso discurso voltado ao contexto, a gramados ruins e tudo mais. Acho que a gente vai poder voltar mais a uma avaliação mais sincera do que está acontecendo. Afinal, é um gramado melhor. A gente vai poder agredir mais o adversário, ter mais conforto nas movimentações. Torcer para pelo menos ser uma partida ali do nível contra o Rio Branco. É isso, é Maringá e depois a decisão na Venezuela, que é algo que vem me deixando muito, muito, muito nervoso. Beleza? Tamo junto a nós, viu?